E aí, fala pessoal, estamos ao vivo, eu acabei de chegar de serviço, ai, tô cansado de parar um caralho, nem jantei ainda, mas e aí, meus queridos, tudo beleza com vocês? Deixa eu ver quem que tá presente aqui, mano, estamos aqui com nosso querido Wesley Pereira, eu gosto, primeiro não tá ligado nem a notificação apareceu, ah, o YouTube não tá notificando meus vídeos, né, minhas lives, né, faz parte. BigB, e aí, BigB, beleza, cara? Eu tinha sugerido esse game no Discord, já estão jogando, mano, isso tá muito bom, a raridade dos personagens é baseada em SSR e SR não tem E, C, B, A, S, o que não é mal só estar assim, base de mão, ah, ah, mano, isso aí é de menos, mano, se o jogo é hack e slash, mano, é quem tem dedo é quem joga, né, igual o One Punch Man, né, vamos ver se vai ter o mesmo futuro do One Punch Man, é isso que eu não espero. Só esperando o Global lançar, é, aqui eu tive que usar VPN no Canadá pra poder jogar essa bodeguinha aqui, velho, tem como baixar mobile? Cara, em relação ao mobile, acho que só se você baixar APK, eu tô jogando pelo computador. Yagyu Gizenzão, salve, é, olha aí, que cabeçudo, inclusive, eu acabei de ler a mensagem, não falei, é, ah, o Yagyu acabou de confirmar ali, ó, Paulo BT, é, o Beta, acho que é Canadá e não viu o Assassin's Creed Rispado? Então, o pessoal falou que era o Beta do Canadá e a progressão ia ficar depois, não sei bem como que é, né, na verdade, é o Assassin's Creed Rispado do Canadá, porém, eu vi um lugar que vão juntar no Global, é, eu acho que vai juntar mesmo, o progresso vai continuar ainda. Paulo Ricardo Cabeçudo, e aí, Paulo Ricardo, beleza? O Rogue do Tigrinho, vai nos banners, é, vai, vai não, os banners vão ser juntos, Goddard, ahn? Que? Não entendi, não entendi, foi nada, velho. Parou com Black Clover? Ah, mano, cansei, cansei, né, mano? O que que eu posso falar, né? Cansei, cansei. Black Clover deu o que tinha que dar, cara, infelizmente, deu a cota pra mim, cara, tá ligado? Enfim, não quero entrar nessa ideia, mas senão eu vou começar a ficar falando daqueles paranauê do canal, visibilidade, eu não tô a fim de falar isso aqui, mano. Live hoje é dia de solo leveling, cara, solo leveling. Solo leveling. Na época que eu tava transando Black Clover, a galera, né, foi assistir Agnes, Lauzera, Semerance, me largaram, agora todo mundo largou e, enfim. É igual o David McCray, esse daí? Mano. Ah, eu acho que comparar com o David McCray é sacanagem, cara. Uma sacanagem grande. Rogue faz muito descaso com o público. Porra, mano, eu acabei de chegar de serviço, Paulo Ricardo. Porra, eu nem jantei, cara. Ô, cê sabe o que que é o chegar... Ô, chegar cansado do trabalho, eu tô aqui me dispondo de abrir live, mano, sem jantar. Cansadérrimo, nem tomei banho ainda, cara. Tô fedendo a suor, que é suvaco, velho. Rapaz, se isso é um descaso, porra... É, dá pra baixar? Cê tem que ter VPN, cara, ô, Vitor. Cê baixa a Netmarble Launcher. Deixa eu mostrar aqui, é mais fácil, né? Eu acho que é tão mais fácil quanto o nada, né? Deixa eu... Eu vou fazer um vídeo aí ensinando a baixar depois, se vocês quiserem. Deixa eu ver, captura de tela. Captura de tela tá ativa. Aí. Cês baixam aqui o Launcherzinho, ó, da Netmarble? Tá dando pra ver aí? Eu acho que não tá dando pra ver, né, mano? Ah, por isso que não tá dando pra ver. Cês baixam o Launcherzinho aqui da Netmarble? Tá dando pra ver aí? Tá. Só que pra vocês vai tá escrito assim, ó. Pré-registro, alguma coisa, né? Aí cê precisa de... Literalmente cê precisa de um VPN pra você poder baixar o jogo, mas é igual o Black Clover no Japão, tá ligado? Cê usa o VPN, entra na conta e depois cê não precisa mais do VPN. Então é de boinha. Mas é só uma pequena observação. Perguntei pro Black? Ah, tá. Não, porque todo dia alguém me pergunta se eu parei com Black Clover, mano. Igual eu parei com One Punch Man, igual eu parei com uma caralhada de jogo no canal, né? Pedi pra você ver o jogo várias vezes. Depois de me enganar fortemente, baixou o jogo. Mas porra, eu não tava conseguindo jogar o jogo porque eu não tinha VPN! Ô, rapaz. Na moralzinha, né? Vamos colocar a mão na consciência, cara, que eu tô com pouco tempo, cara. Porra, eu quase não tenho tempo pra fazer mais nada, velho. O pouco tempo que eu tenho disponível, cara, ou eu tô trabalhando ou eu tô dormindo, velho. Eu tô fazendo sacrifício aqui, virando madrugada, pra eu poder trazer live. E aí, mano? Vamos valorizar um pouquinho o meu trabalho também, né? Bom, deixa eu conectar aqui na conta, mano. Deixa eu pausar aqui a tela. Tá no vaso dos meus dados, só um minutinho. Paulo Ricardo, e você parou com o Mascunha aqui? Mano, é Mascunha? Tá doido, Paulo Ricardo? Que papo é esse, velho? Olha lá, ele. Mil vezes. Com a Mascunha, ele não para. Tá doido? Verificação concluída, bora. Eu espero que não tenha musiquinha, cara. Musiquinha da Copyright, parça. Se tiver musiquinha do anime, dá flag, parça. Deixa eu subir aqui. Tá streamando em modo janela, né? Eu tinha que colocar o jogo em fullscreen, né? Era bom, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eita, porra, eu vou ter que colocar em fullscreen, peraí. Resolução, fullscreen. Agora eu acho que vai. Deixa eu ver. Tá muito zoado? Ah, acho que tá legal. Bora lá, né, mano? Tipto screen. Eu não sei se o áudio do jogo tá alto. Tá alto para a coxa. Carregando. Carregando. Vamos carregando aqui. Rezar pra não ter nenhuma musiquinha pra gente não tomar flag. E aí, Tempeste? Opa, passei só pra deixar o like. Tô podo de gripe, mano. Putz, velho. Melhoras aí, mano. Minha família também tá doida. Todo mundo pegou gripe. Todo mundo tá... Acabou ficando doente também por conta de dengue, mano. Tá foda, velho. Melhoras aí, parça. Negócio é tomar muita água. Se hidratar. Que aí o negócio melhora um pouquinho, pelo menos, cara. Porque o sistema monológico ficar baixo é triste, cara. Ryuki Nogami. E aí, Ryuki? Fico. Meu Deus, tá alto para a porra. Meu amigo, tá muito alto. Calma. Ok. Só pra ressaltar, eu nunca assisti o anime, tá? Eu nunca nem assisti o anime, da mesma maneira que eu também nunca joguei o... Quer dizer, nunca vi o Manuá dele. E aí, Ryuki Nogami, ficou três meses sem assistir as lives do Rogue. E quando eu volto, eu descubro que na verdade ele é o Thiago Leifert... Quê? Quem que é Thiago Leifert, velho? O que vocês estão falando aí, parça? Thiago Leifert aqui? What the hell? Ah! Nada a ver, doido! Que... Que... Que macuinha que tu usou, doido! Essa aí eu quero, hein, mano? Eu vou comer esse... Eu vou vender, velho! Essa daí eu fico rico, parça! Que porra de macuinha que tu... Meu amigo! Meu amigo, eu sou muito mais bonito! Será que me desculpe? Oh! Olha meus olhos... Verdes! Olha, é sacanagem, hein, mano? O cara me manda uma... O cara me manda uma pérola dessa, velho! Porra! Igualzinho... Uma ova! E aí, Nexus! Beleza, cara? Buenas noches! Oh, mano... Deixa eu pegar aqui o celular, né, mano? Eu preciso... Eu preciso ler os comentários aqui... Infelizmente, eu tô só com um monitor... Então, eu vou ter que fazer milagre! Droga do monitor queimou, velho! Surgiu um... Vamos lá, mano! Já vemos aqui... Então, a interface do game... Deixa eu abrir aqui... Deixa eu abrir aqui... Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá! Tira a musiquinha... Só quero ver o chat... Tira a musiquinha... Que eu só quero ver o chat... Beleza! Calma aí, calma aí! Jadmilson Nazário... Como que tá o game? Mano, acabei de logar! É a primeira vez que eu tô jogando, velho! Eu não tava conseguindo... Eu não tava conseguindo logar o jogo... Porque precisava de VPN... E... Eu só consegui... Eu só consegui resolver o problema do VPN hoje, cara! Vamos ver, né? Vai ter tradução simultânea? Tradução simultânea? Rugby língua em ação? Putz! Aí tá pedindo milagre, parça! Vamos lá! AWSD... Ok, a movimentação é fluida... É, literalmente os mesmos comandos do One Punch, né? Barra de espaço, a gente deu o dash... Nossa, eu vou ter que configurar essas teclas todas aqui, mano! Dá pra... Vamos lá! Um Lizard Man! O que eu posso fazer, mano? Eu preciso passar! É, a gente desce o porretão nele! Pô, eu queria mexer aqui nas configuração de controle... Ah! Não dá pra mexer! Eu não consigo fazer mapeamento... Ah! Ainda não tá desbloqueado! Eu vou fazer o mesmo mapeamento do... Do One Punch! Pô, eu vou ter que lutar com o bichão, cara! Vai! Tá... Ah, mano... A câmera não é travada, pelo menos a câmera livre, né? Eu posso bater olhando pra frente enquanto eu posso virar e atacar pra trás... Interessante! 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 Felipe Gabriel, e aí, meu querido? Tudo beleza? O que eu vou fazer agora, cara? Ok! Liberamos uma habilidade nova! Belezinha! Calma aí que eu tô me adaptando aos comandos aqui! Queria um pouquinho... Pera aí, mano! Pera aí, pera aí! Contro... Settings... É... Câmera Shake Medium... Ok... Câmera Smart Lock... Ah, ainda não tá habilitado! Ok! Depois do tutorial, eu acho que eu já consigo habilitar! Tá, consigo chamar uma personagem pra ajudar? Ah, na verdade é só um companion, né? Tipo como se fosse um... Uma ajuda! Legal! Legal, legal, legal! Não é igual ao PGR que a gente troca de personagem, só chamam o personagem em questão e ele vem, só toma uma skillzinha e sai do campo e depois tem o cooldownzinha como se fosse uma habilidade. Bom! Vamos lá! Oh, se bem que tá aparecendo ali Tabby, será que é pra me trocar pra personagem? Eu gostaria de fazer esse teste. Tabby... É... Não, o Tabby não tá fazendo nada. Então, eu acho que eu não consigo chamar ninguém pra jogar comigo. Eu não sei se o jogo tem co-op, né? Caraca, o cara deu 97k de dano! Pô! Eu não sei se tem co-op o jogo, né? Será que tem co-op, PVP, alguma coisa do tipo? E tamo no portão do chefe. Nunca assistiu o anime, tá? Então, se vocês falarem alguma referência é capaz de eu não entender. Essa porta grande e enferrujada deve ter algo valioso atrás dela. Bom, vamos indo lá. Daniel Lima, boa noite, meu querido. Neon, boa noite! Tudo belezinha, cara? É... Swift e Sol, arrumaram o jogo ou ainda tá dando o carregamento de 10 segundos? Bom, eu não sei dizer, porque na verdade eu não senti problema nenhum até o presente momento. Tô jogando tudo no Ultra. É... A porta acabou fechando! Fudeu. Fudeu. Fudeu! Fudeu de vez, parça! Eita, porra! O importante é solar. É verdade. Kaique, obrigado por você se inscrever no canal, cara. Seja muito bem-vindo. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a baixar o jogo e o VPN, se vocês quiserem. Já é? Posso postar até amanhã, na verdade. Ah, então é esse aí. Esse que é a estota que todo mundo coloca lá da capa, né, mano? Rapaz. Ai! O celular caiu. Tramontinado. Cai todo mundo tramontinado, mano. É... Kaique. É... O jogo é apenas... É solo. Eu entendi a referência. Ele é só solo. Ai, parça. Ai, meu, cara. O jogo é só solo leveling. Entendeu, parça? Essa é a versão beta ou é a versão do Canadá? Eu acho que é a versão do Canadá, mano. Eu coloquei beta porque não é global, né? Se não é global, pra mim é beta, entendeu? Porque o que pode estar no Canadá, depois pode vir diferente pra gente, né? Eu gosto de pensar assim, né? Hum. Quando que vão lançar o COOP? Mano. Aí é uma pergunta difícil. Tem que acompanhar o Discord. Eu vou ver as novidades do Discord lá e ver o... O que que eles pretendem estar trazendo, né? Se tem alguma coisa, tipo... É... Dev Notes, Roadmap, né? Pra gente averiguar como que eles pretendem que o jogo seja no futuro, né? Dar uma previsão pra gente de como que o jogo vai ficar no futuro pra a gente se basear, né? Pra não ser igual o One Punch meio da vida, né? Notícia. É... Ô, porra! Eu aceito! O meu coração vai voltar a bater aqui os caralho. Eu não entendi o que que eu fiz aqui. Eu só acertei porque eu tinha 5 segundos pra fazer. Congratulations! Você acaba de se tornar um jogador. Ok. Aqui tá o mapeamento. Tudo bonitinho pra gente. Vapo! Eu quero customizar essas teclas depois, né? Então, eu espero que eles já deem de bandeja aí pra gente ver como que vai ser. Eu não sei se dá pra fazer reroll, tá? Eu ainda não sei se dá pra fazer reroll, pois... É... Eu loguei com a minha conta do Gmail, né? Eu não sei se o progresso depois vai ser continuado. Né? É... Tá tendo esses... Esses... É... Loading aqui. Provavelmente é porque eu não tô com VPN ativo, né? Então... Né? Tem aquele cooldownzinho por causa que é do Canadá, né? Então, imagino que seja isso. Vamos lá. Uma segunda chance. É... Eu escolho o... Estartar o episódio. Vamos lá, né? A segunda chance. Deremonia Combatente. Ok. Você vem do Canadá, pô. Dá pra fazer reroll? O jogo tem... 5 minutos? 5 minutos de reroll? Drunk Master? Não é beta, não? Não é beta, não? Deixa eu mudar aqui, então, o título. Acho que é um bom momento, então. Deixa eu colocar aqui o título, então, pra... Deixa eu ver. Conferindo. Eu vou colocar só conferir no solo Leveling Arrays aí, né? E... Não tem problema, não. Prontinho. Aí, atualizei o título. Assim a galera não fica confusa. Beleza. Somos introduzidos aqui. Vou deixar passando no automático, ó. Acho que dá pra deixar passando no automático. Se bem que é só conversação, né? E como eu não assisti o anime, cara, eu não vou entender nada do universo. Bom, eu ganhei uma segunda chance, provavelmente, porque eu ia morrer ali, né? Quer dizer, na verdade, eu morri. Eu dei um rollback. Dei o famoso rollback. O jogo é bem legal, mas esse load aí pra frente vai ficar bem chatinho? Ah, cara, eu acho que... Não sei, cara. Tipo, não tá durando muito tempo. É tipo, três segundos, às vezes quatro segundos, dois segundos. Mas não passou disso até o momento, né? O jogo já já lança. É quando o jogo lançar vai ser mais na hora, né? Se a galera engajar também. Tem que ver se o jogo vai vingar, né? Tem todo esse período aí pra gente ver como que vai ser o pré-estabelecido. Tá, você falhou em completar... Ué, eu falhei? Mas eu nem fiz nada? Puta que pariu, velho. Mas eu não fiz nada, eu falhei. Por que que eu falhei? Fudeu. Dois meses do jogo lança? Ah, se o jogo lançar em dois meses é bom, cara. O jogo lançar em dois meses é bom. Eu quero saber como tá o rate-up do jogo, né? O drop-up dele, né? A porcentagem dos personagens, se tem pick, se o banner passa pro próximo pitch, né? Essas coisas assim, né? Eu não conheço dos personagens, né? Então nem sei quais são os personagens e as metas. Mas eu vou pegar algum personagem aí que eu gostar, mano. Pegar algum personagem que eu gostar aí e vá, pô. O roteiro, pô. Ah, tá. É como eu falei, né? Eu não assisti o anime, então... Eu não sei bem quando é o roteiro e quando não é. Mano, eu não sei onde que eu coloco o meu celular, mano. Eu preciso ler o que vocês estão falando. Mas o monitor queimado aqui me quebrou as pernas. Se eu tivesse um suportezinho pra colocar em algum lugar, sei lá. Eu poderia deixar aqui, só que... Vai tampar o meu PC... Eu não sei onde que eu vou... Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, velho. Eu vou deixar aqui... E vou ficar olhando pra baixo, olho pra cima. Olhar pra baixo, olho pra cima, né? Eu vou ignorar a minha barra de vida completamente. Assim, eu não tenho problema. Beleza. Vamos dar um confirm. Ok. Pressiona a barra de espaço para se mover rapidamente. Ok. Acho que tem aquele sistema de Matrix do PGR? Hum... Nossa Senhora! Quanto bicho! Tá, eu tenho que sobreviver. Aí, eu só tenho que sobreviver. Ah, ele tem um sistema meio que de Matrix, né, mano? Mas porra, mano! O cara literalmente... É spawnado no meio de um monte de bicho, assim, no anime mesmo? Porra, o maluco... Porra, o maluco é fodido, né, mano? Porra! Imagina, tu tá internado e do nada você acorda com um monte de sentou pé querendo andar em cima de você. Porra, foda. Pogos fingindo ser humilde, mas ele é tipo o Thiago Leifert. Como que é o negócio aí, viu? Como é, amigo? Como é, amigo? Aí, você tá de sacaneja e filmar em face, hein, bro? Ismael Melo. Salve, careca! E aí, meu querido? Eu não sou careca. Eu sou desprovido de cabelo. Eita, o loadzinho é infinito, hein, mano? Acho que se colocar um VPN, resolve. Mas não vou ficar jogando de VPN no resto da minha vida, né? Até porque é pago, né? Ajeita a guilde do Black Clover. Muita gente largou o game e ficou lá. Ah, mano... Vamos falar uma real? Não vamos falar do proibido aqui na live, tá? Quando eu trouxer live de um jogo, aí a gente fala do jogo. Se eu não tô trazendo live de Black Clover, não falem de Black Clover, velho. Eu tô saturado, velho. Ué, é muito chato, velho. Eu tô trazendo solo live, hein? Cara... Black Clover já deu o que tinha que dar, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Bom, eu vou esquipar tudo aqui porque a história tá tudo em inglês. Se os caras trazer traduzido, fica melhor. Tá, o que é essa chave que eu ganhei aqui? Este... Ainda não tá liberado, tem que passar todo o progresso. Não, eu tenho que passar todas as fases aqui até o boss. Acho que eu já libero pra gente jogar o jogo em si e ver a parte dos sumos e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Equipar a espadinha, tá? Tem sistema de equipamentos. Então, provavelmente, a gente vai ter o sistema de sets, né? Equipamento do Sung Ji-1. Antes. E agora... Olha, legal! Muda as skills também, né? É a skill única da arma que tá sendo equipada. Legal isso daqui. Será que cada arma que a gente equipa ganha uma spell diferente? O Sung vai ficar com shape. Agora ele vai virar o rei delas. O rei delas. Ele tem cara de protagonista genérico, velho. Notícia do sistema. Você acaba de entrar numa dungeon. Como assim, cara? Essa sala tá selada. A menina do nada passa assim. Ué, mano. Por que que eu não consigo passar a parça? Essa não é uma dungeon regular. É, sistema. Você pode sair da dungeon. Ou após você eliminar o boss. Ih, filho. Aí você comeu o pão que o diabo amassou. Mas bora lá, né, mano? Bora, bora, bora lá, mano. Paulo Ricardo. Tu é peixe uendo Black Clover? Imagina se eu fosse, porra. Imagina se eu fosse. Tô muito forte nesse jogo. Pô, velho. Peraí, tá automático. Uou. Como assim? Amigão. O jogo tá automático? É isso mesmo? Minha, o jogo tá automático. Esse aqui é aquele jogo do trambadinha de talentos? Tá, aperte F. Olha essa habilidade aqui que da hora. O jogo tá bem fluido, mano. Pra... Assim, não tô sentindo lag não, mano. Tô jogando tudo no Ultra. Vem 150 segundos, não perca abaixo de 30% de vida e recebo um total de 35 hits no máximo. Ou seja, eu tenho que matar os bichos rapidão, né? Left, shift. Ó. Já comecei a despertar os poderes, parça. Os poderes novos aqui. É só não tomar hit e passar a fase. Esquiva. Eu tenho que decorar como que é o moveset aqui de esquiva. Fala bem, esquiva. Eu não consigo ainda mexer nas configurações. Ainda não consigo mex... Porra. Eu vou ter que finalizar todo o tutorial pra mexer nas configurações. Tá, ok. Eu quero colocar esquiva no shift. Esquiva no... Ah, eu perdi de usar a habilidade. Era pra me ter usado duas vezes, né, mano? Tá, eu não sei qual é a circunstância de... Ah! Não! Eu... Pera aí, eu tenho que ficar prestando atenção ali embaixo quando ativar a skill. Pera aí. Usou? Calmou. Ó, dá pra fazer ataque carregado. Legal. Agora vai. Aí, cara. No, no, 25 do segundo tempo eu consegui. Eu acho que eu tomei hit e o sufismo. É... Eu acho que não era pra aquela fase, né? Tá. Eu acho que dá pra matar de bola. Bom, dá pra fazer ataque carregado, imagino. Ai! Ai! Deixa esquivar! Ok. Sem a mira... Sem a mira fica difícil, né, parça? Sem a mira fica difícil, parça. Pô, o jogo era pra estar sem som mesmo? Não tô escutando nada? Pera aí. Ah! Agora eu tô escutando. Como é que eu tô achando isso? Pô, o jogo tá sem som, né? BMG tava baixa por causa do... Tava com medo de tomar flag. Deixa eu colocar aqui. Música 50% tá bom. Ah, agora sim. Bora, lobinho. Bora, lobinho. Cadê aquele ataque lá, mano? Que eu tava usando nos bichos. De bater no chão e dar dano pra caralho. Nunca assisti solo leveling? Não. Faz dois anos que eu não assisto anime nenhum, mano. Quer dizer... É, acho que mais do que isso, na verdade. Faz muito tempo que eu não assisto anime. Pra ficar automático é só apertar esse F2? Ah, entendi. É, pelo menos tem o automático, né? Você quer, sei lá, Você deixa o personagem batendo aqui e vai soltar um barrão lá na pivada. Dá pra fazer. Dá pra dar ele. Apareceu propaganda de solo leveling pra mim? Sinal que os caras estão investindo pesado, né, mano? O bot tá excluindo emoji? Ué, mas o bot nem tá ativo, cara. Como assim, parça? Ele joga também o Hentai The Game, mas sai daí, eu! Mané, Hentai The Game. Tá, a gente tem árvore de talento. Assign state point. Força, vitalidade, agilidade, inteligência, percepção. Hummm, sisteminha de árvore de talento, cara. Isso aqui pega um pouquinho, porque a gente tem que tomar cuidado com o que não sei se dá pra resetar, né? Se não dá pra resetar, é dar uma pegada, né? Ok, ele ganhou pontos de talento. E é aqui que entra aquele negócio do trombadinha de talento, né? No caso aqui ele não tromba talento, ele ganha talento. Pô, já pensou, mano? Aparecer uma árvore de talento assim, mano? Ó, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito, Que uma árvore de talento vai aparecer uma janelinha pra você falando que agora você é um jogador, cara. Tá ligado? Fica ligado. E quem não compartilhar, mano, vai ser figurante que vai morrer no momento e não vai aparecer a janelinha do sistema, tá ligado? É isso aí, mano. É, roga safadão. Saiu do pau. Que isso, Paulo Ricardo? Que papo é esse, mano? Que papo é esse, mano? Cada arma muda a gameplay do Soong. E se não me engano, o Soong na equipe você só controla ele. E com três aleatórios, controla os três. Tipo como se fosse PGR, né? Entendi. Entendi, entendi. Tá, vamos dar uma progredida que eu quero fazer os summons. Beleza. Caraca, esse socão no chão que ele dá aqui dá muito dano, né, velho? Dá dano pra caraca, velho. Ok. Apareceu um babuíno. Socando no chão. Opa, esquivei. E aqui vai o ultimate. Ó, dá um daninho legal, mano. Dá um daninho legal. Nossa, ele ficou comum de clã, né? Matei bem na hora. Boa. Novo título, assassino de lobos ganho. Esse título concede pra você 40%, aumento de 40% de dano sobre monstros de, tipo, fera. Legal. Legal, legal. Bora, filhão. Bora ficar no shape. Bora ficar blindão. Bora ficar blindão no shape. Acho que agora é a fase do boss e é provavelmente a fase final. E o carregamento, é, o loadzinho aqui tá mais ou menos, né? Uns 5 segundos, 4 segundos, pouca coisa. Será que vai ter PVP no futuro, Alex? Mano, não faço ideia se vai ter PVP no futuro, velho. Sinceramente, não faço ideia. Mas seria legal se tivesse um PVPzinho, né? Mas aí teria que, tipo, ser um V1. Não ia poder ter mais de um boneco porque ia ficar... Não ia ter como balancear, né? Ter, tipo, 3 bonecos batendo ao mesmo tempo e sendo 2 controlados por lei A e do nada você troca. Aí eu não sei se daria muito certo, não. Agora eu não entendi. Por que a equipe, se tanto... Pera aí. Pra que a equipe, se tanto o anime quanto o jogo se chama solo leveling? Aí é uma boa pergunta, né? Aí é uma boa pergunta. Bom. Fase do boss. Vamos que vamos, mano. Blue Venom, vamos matar a Serpentizona, parça. É o Basilisco do Hades pobre. Amou. Eu acho que eu só tenho que... Não, eu tenho que matar mesmo. O boss da dungeon. Tá, o padrão dele é só isso mesmo. Correu, correu. Ataque venenoso. Tá, acho que se eu esquivar certinho tá de boa. Ui. Vai cuspir. Que eu tô ligado. Ui, 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 ui. Veneninho em área, não. Eu só tenho que carregar o ultimate e tá metade, praticamente. Ah, mas esse comecei é bem de boa, né, velho? Acho que não tem como morrer no tutorial, tem? Ui. Tomou. Tem sistema de vigor pra correr? Acho que não, né? Ui, 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 ui. Tomou. Ah, eu pensei que ia dar Stagger no boss. Mas pelo menos eu não levei o dano, né? Dá um framezinho de invencibilidade. Segurar o botão já garante que a gente ataque consecutivamente. Não! Não faz tudo não, parça. Loadzinho no meio da batalha e me quebra, parça. Loadzinho no meio da batalha e me fode, velho. Olha, eu não fiz a missão, né? Esquiva duas vezes. Espadinhas com dente... Dente cego. Vai cortar muito as escamas do minhocão. Notícia. Você acaba de matar... Ganhar o título. Mentira que essa porra dessa espadinha, velho, quebrou a escama do no basilisco. Aham. O poder do protagonismo é insano. Essa espadinha enferrujada aqui quebrou a escama de... Aham. Confia. Ele não mata assim no anime, não. Mas não mata, mas nem que quisesse, parça. Tá precisando de VPN pra jogar? Vinha um cara falando que precisa e outro falando que não precisa. O VPN você só ativa pra entrar no jogo. E depois que você já logou no jogo, você não precisa mais do VPN. Olha, ganhei uma espada. Ó! Cazax Venom Fang. Ó! Coisa boa. Porque eu pôo força No anime ele enforca a cobra. É. É. Faz mais sentido ele enforcar tecnicamente. Quer dizer, mais ou menos, né? Teria que ter uma corda muito grande, cara. Quebrou. Ele mata ela com as... Como que é o negócio, parça? Eu tenho que assistir o anime depois pra ver, pra pegar as referências, né? South Korea Hunters Association. Associação de Caçadores. Ó! Galerinha toda... Essa moça aqui! Cochão da coxa! Senhora coxas! Olá! Eu sou o Lin Hanjin. Eu sou nova aqui. É... Vamos te registrar no programa de caçadores. Está preparado pra isso? Para usar esse programa, você precisa basicamente se recrutar ao esquadrão, um esquadrão com membros e equipamentos. Tá, ok. Está curioso, né? Imagino que sim. Vamos lá. Vamos dar um Drow. Tá, somos introduzidos aqui aos Summons. Eu preparei pra você um presente especial. É, peraí. Um... Você pode fazer isso apenas uma vez. Está pronto pra usar isso? Bora lá, né? 10x por causa de 10, é um negócio bom. Esse aqui eu não sei se é do tutorial, se tipo, vem fixo ou se pode vir em qualquer coisa. Mas tem 100 dias pra sair. Será que o Rogue vai fazer 500 Re-Row de novo, igual o One Punch Mundo Global? Deus queira que não, cara. Chega de Re-Row na minha vida. Ai, vem arma, né? Nossa, Banner... Pique Genshin Impact, né, mano? Tem arma também, não é só boneco, não. Ok. Acho que é garantido que venha esse cara aqui, né? Song She-Yu. Mago. Tem chance de transmutar e vir mais alguma coisa? Acho que não, né? Ok. SR. Eu acho que se fosse SSR, seria dourada as bordinhas, né? Tá, ok. É o Banner que fica 100 dias que ela seletiva, ok. Você pode ver os novos Strikes dos membros na... No Lobby. Ok, eu instalei pra você no seu celular, agora você pode acessar o time a qualquer momento. Ok. E aí, eu acho que eu vou usar o nome da HUNTER, né, mano? Eu acho que provavelmente o meu nome vai estar em uso, né, mano? Provavelmente vai estar em uso. Seu nickname não está em uso? Pô, que legal. Não está em uso. Ah, aí sim, parça. Para variar. Primeira vez que isso... É a primeira vez que isso me acontece nessa indústria de pital. Deixa eu só colocar aqui. Pera aí. Deixa eu fixar aqui. Fixei. Beleza. Pá. Deixa eu dar um alt tab aqui rapidamente. Deixa eu ver o que vocês estão falando, mano. O personagem que está no meta agora é o Rougo Calvo. Olha esse cara, mano. Me chamando de Calvo na cara dura. Vamos lá. Moda e história. Capítulo 2. Uma estranha energia. Eu quero testar o boneco novo, mano. Para ver qual foi do Paranoia. Se eu jogar com o boneco e não colocar o... Acho que é por isso que eu só posso jogar com esse personagem, né? Porque é solo leveling, né? Então se eu colocar... É, faz sentido. Tá, vamos lá. Nossa, está dando vários piques de load, né, mano? Bora lá. Eu tenho que ver as habilidades do velho depois, mano. Para ver se ele dá um suportezinho, um debuffzinho. Aquela coisa linda de se ver. Por favor, evacue a área. Ok. Está tendo mais uma dungeon que está aparecendo aqui. E a Associação de Caçadores foi lá ajudar. Jovei. É... Ok. Será que eu posso ajudar agora? Uma dungeon perigosa. É, claro que você pode, mano. Você tem a janela de sistema a seu favor, mano. Tá. Eu já consigo customizar? Ainda estou no tutorial, velho? Ainda estou no tutorial. É, vai demorar um pouquinho para poder customizar, tá? Clique direito. Próximo dos inimigos vai locar a... Ah, tá. Vibrei o lock dos inimigos, tá? Eu posso locar e assim fica mais fácil para mim acertar os inimigos. Vai linkar o inimigo mais próximo de mim. Não, está ok. Está de boa, então. Eu preferia que fosse para auto-lock, por exemplo, no 4 ou no próprio barra de espaço para locar mesmo, mas... E colocar alguma habilidade mais relevante no clique do M2 do mouse. Eu conseguiria tirar um pouco mais de proveito. Deixa eu locar novamente. Beleza. E agora vamos para o mini-chefe. O golem da caverna. Ui. O jogo está bonito, hein, mano? O jogo está bonito. Ah, dá para chamar o companion aliado no F3 automático. A máquina define o momento certo de utilizar. Isso é bom. Isso é bom. Para não ter que ficar clicando toda hora aqui olhando para o cooldown. A máquina já automaticamente... Quer dizer, dependendo do modo de jogo, às vezes pode ser impensível. Você quer guardar, por exemplo, o cooldown para um momento específico que você entrar na batalha com o boneco em cooldown. Eu acho que é meio pegado. O que você está achando do game, mestre Ogilwein? O que é isso, mano? Ah, mano... Como eu estou no comecinho, não tenho muito o que falar. Mas eu gosto de hack e slash. Por eu gostar de hack e slash, eu gostaria de que o jogo vingasse muito bem para que ele continuasse não acontecer com o que aconteceu com o One Punch Man. Se isso... Não acontecendo com o que aconteceu com o One Punch Man, eu tenho certeza que dá para levar, mano. Ah, Ero. Sabe como instala e entra no game? Sim. Baixa o launcher. Vai... Pera aí. Pera aí, pera aí. Vai no site oficial do Solo Level e da Netmarble. Você vai baixar o jogo... Opa. Você vai baixar o jogo para a versão de PC, se você jogar no PC. Ou para celular, se você joga no celular. E você vai precisar do VPN. No Canadá, para você poder acessar o game. Depois que você usar o VPN, você entrar, baixar o jogo, escolher a pasta que você vai querer instalar, aí você já consegue entrar no game, você não precisa mais de VPN nenhum. Mas é obrigatório ter VPN, tá? No primeiro acesso. O primeiro acesso é obrigatório ter VPN. Mas eu faço um vídeo explicando. Eu faço um vídeo explicando. O que é que eu tenho que ir? Para onde que eu tenho que ir? Será que dá para jogar no joystick? Se dá para jogar no joystick é legal também, cara. Fala com os atalhos do joystick. Depois eu tenho que ver nas configurações manuais. Opa, agora temos um gole indiferenciado. Tá, temos uma barra de break. Alguns bosses possuem uma barra de break. E utilizando habilidades para quebrar essa barra vai deixar eles mais vulneráveis, levando ainda mais dano. Isso é um padrão do Kurt Spell, já me habito fácil. E aí tem habilidades que vão ser mais suscetíveis a causar esse break nos inimigos. Ui! Aqui são especificamente algumas habilidades. Não são todas as habilidades que causam break, não. Tá? Esperar o cuidado das habilidades voltarem, que aí eu dano... Ai, ai, ai. Deixa eu alocar. Que eu dano break eu consigo causar mais dano. É agora. Beleza. E aí eu causo o dano mais alto com o ultimate. Caralho, tirou só 5 barras de vida? A barra restaura? Se for um padrão, dentro de qualquer jogo, a barra voltaria. Mas acho que... A barra é ativada apenas uma única vez. Ah, então tá de boa. Tá, eu já tô pegando mais ou menos as manhas das esquivas. Eu queria que desse pra afastar um pouquinho mais a tela, né? Eu sinto que é meio próximo demais do boneco. Turn de invencibilidade concedido pela ultimate. Coisa boa. Dá pra pegar uns framezinhos de invencibilidade, isso é legal. com o tempo eu consigo fazer a esquiva precisa, perfeita, sem tomar hitão do chefe. Aí a gente vai começar a fazê-los matando o chefe, no hit. Aí fica da hora. Daniel Lima, quando eu conseguir trocar de personagem, vai curtir? Eu quero ver se tem umas ruivas, tem que ter umas ruivas, né? Se tiver umas personagens ruivas aí, a gente negocia. O Lorde Torei ainda é mais forte que esse aí. peraí, peraí, vou maxilar a Le Jorri só porque ela é mulher de respeito e abundância, foda-se. Ela é a Peguete do Jingling? Eu esqueci o nome do protagonista, cara. Puta que pariu. Eu tenho que assistir o anime só pra pegar as referências, cara. Depois eu vou dar uma olhada no anime pra pegar as referências. Pô, como que acaba o tutorial, gente? Pra eu poder explorar melhor o cenário do jogo. Demora muito? Você vê que o mano ali falou que era 5 minutos, né? Mais ou menos, né? De tutorial. Trabalho de assassino selecionado. Selecione o botão de menu. Ah, fomos introduz... Ok. Selecione a página Geo-Use Management Page. Ok. É... Fighter. Ah! A gente consegue pegar os trabalhos e isso aqui vai mudando as classes do personagem em questão, né? Estava de Striker. Interessante. Interessante. Eu... Eu estou... Você está fumando. Oh! Você não passa de um rank E. Isso não é verdade! Sim, é verdade. Você é um rank E e não tem sorte para nada. O que você tem de errado para me provocar? Eu sou você do futuro. Depois que você ficar no shape, aí você vai me agradecer, parça. Ui! Tem super armadura. Pô! Nossa senhora! Tá, eu tenho que esquivar e usar uma habilidade que eu consigo pegar um... Eu consigo usar aquela habilidade de vinho. Ah! Dá para matar isso daqui ou é obrigatório para morrer? Ah, não. Tem pouca barra de vida. Acho que dá para matar de boa. Ui! Minha! Nossa senhora! Ui! Ui! Tomei backstab! Calma aí, parça! Deixa eu testar os comandos aqui. Estou me habituando ainda. Nossa! 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 Eu estou apertando o botão errado de esquivar, mano. Eu estou confundindo com o Unpunch, mano. Botão de esquiva, velho. Olha lá, loira de respeito. Eu não vejo a hora do jogo me deixar jogar com os bonecos, velho. Eu quero jogar com os bonecos, velho. Beleza? Liberamos um novo visual. Oh! Visual novo liberado. Sonjiwon, experiente. Liberamos aqui algumas skills de assassino e classe Job, assassino. E ganhamos 10 pontos aqui da Árvore de Talento. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Um novo portal? Marikou, superiço! Um novo portal! Vamos rápido! Então... Mais uma dungeon aberta no mundo de solo. Isso aqui é tipo... Vai abrindo... Quase que eu quero na cadeira! Vai abrindo vários portais e aí... Tipo, como se fosse uma associação de heróis, Por favor, recrutas do Espadrão Strike. Se posicione. Vamos lá. Oh, do nada. De menino, ele virou um bad boy, cara. Que isso? Do nada, de menino, o cara virou um bad boy assim, mano. Time skip? Vamos lá. Aqui a gente não vai gastar nenhuma chave pra estar entrando por enquanto. A gente tem 10 chaves diariamente pra fazer isso daqui, imagino eu. Tá. Liberamos as adagas. E aí a gente troca automaticamente pra classe de assassino, né? E ganhamos skills novas. Autoformação. Dá pra usar já a menina. Ela usa o machadinho. O cara também tá usando o machadinho. E vá, pô. Vamos que vamos. O Shape chegou. Eu quero saber se tem alguma versão dele que ele usa uma arma, tá ligado? Do nada ele começa a usar umas armas assim, dá uns tirambassos nos caras. Calou. Vamos lá. Tá, o jogo tá pedindo pra ir no automático. Shadow Stab. Tá, eu consigo dar uma esquiva perfeita. Normalmente da esquiva perfeita, eu consigo usar uma habilidade de sinergia pra dar backstab no inimigo. Vamos fazer um teste. Ó. Eu quero testar. Ah, o Left Shift Fide... Ah, a outra classe eu dava um socão no chão. Essa daqui ele dá literalmente um backstab. Legal. Algumas habilidades se mantiveram, né? Só mudou algumas coisas aqui acolado em relação às adagas, mas... Olha, essas adagas rápidas pra caralho, mano. Dá pra... Olha, dá pra explorar o cenário? Dá pra explorar o cenário... Olha, rapaz. Será que eu não sei se dá pra quebrar... Tem alguma coisa que eu possa pegar aqui? Tipo, o Guardian Tales que a gente... É... Que a gente... Que a gente encontra passagem secretas? Acho que não, né? Acho que não. Bom, vamos lá. Depois eu tenho que testar a menina e o velho ainda não li o que ele faz, mano. Aparentemente essa parte aqui é só pra dizer que tem alguma coisa, mas não tem nada. Vamos lá. Ah, o soco que era da outra classe ficou no F dele agora, né? Ele só aperta F e ele já entra no soco. Essa aqui vai ser uma boa classe pra dar backstab. E ó, levantou o cara, eu consigo dar uma sequência de golpes consecutivos. Legal. Eu quero ver como que é o ultimate. Ui! Caraca, mas a mira tá muito... Calma, calma. Eu não tô conseguindo mirar em quem eu quero mimar. Calma aí. Eu quero mirar no boss aí. Eu quero ver o ultimate. Será que vai dar tempo? É, não deu tempo de carregar o ultimate. O cara, ele tá tão forte, cara, que não deu nem tempo, velho. Alexson Inkson. Boa noite, mano. Sua qualidade de vídeo tá muito baixa? Baixa? Como assim, mano? Aqui tá tudo normal, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar aqui, peraí. Minha qualidade de vídeo tá baixa? Só um segundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, aqui tá normal, velho. 1080p, 60fps, cara. Tá normal. Tenta dar um F5, mano. Às vezes o YouTube buga. Às vezes o YouTube buga. A qualidade de vídeo tá 144p? Não. Dá um F5 aí, mano. Às vezes pode ser a internet sua também. Às vezes o YouTube, ele auto-recomenda uma configuração sem colocar manualmente. Eu acabei de entrar aqui numa janela. Tá normal, velho. Eu também tô olhando aqui pelo próprio... Pelo próprio dispositivo móvel, aqui também tô assistindo, tá em 1080p. É, tá normal, cara. Vamos lá. Missão de rank D. Ah, cada portal tem uns ranks também, né, mano? A partir daqui eu não vou usar o protagonista. Eu vou estar usando o velho e a loira. Loiraça. Aqui tá normal. Baixa qualidade como sempre. Olha esse cara, mano. Tá me tirando o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo é o nome do meu papagaio, velho. Que eu não tenho. Vamos lá. Pressione o nome para selecionar personagens específicos. Ok. A habilidade serão alteradas. Quero testar a loira. Gostei. Ela é curandeira, né? Primeira habilidade de cura. Ela não vai ser, provavelmente, uma personagem muito boa. Mas ela tem até aqui de vínculo. Nossa, isso é legal, cara. Tipo, você faz um combo. É tipo aquele Street Fighter Cross Tekken. Você tem dois personagens e você consegue fazer troca forçada entre dois personagens quando você atima uma sequência de habilidades. Isso é legal. Eu consigo fazer uma troca forçada e uso uma spell em sequência. Isso é uma coisa bem legal. Isso é uma coisa bem legal. Aí eu já troco aqui. Dá frames de invencibilidade. Frames de invencibilidade também. Isso é legal. Toda a troca que eu faço aqui forçadamente. Caraca, já matou? Porra, eu... Nossa. Infelizmente foi descartada no anime. Olha o spoiler! Eu vou assistir! Henrique! Tá me passando spoiler, cara! Dei uma melhorada. Colocou na qualidade alta. Aí sim, cara. Tinha que ser calvo. Ryukinogami. Sabe aí, mano? Não sou calvo. Sou desprovido de cabelo, cara. Desprovido de cabelo. Safadão? Na onde? Isso é coisa na sua cabeça, velho. Tá. Vamos para o minimapa. Temos dois portais liberados. Um de classe C e um de classe D. Eles têm um período estipulado aqui para se manterem ativos. E agora a gente pode startar qualquer um. Oh, tutorial demorado, hein, mano? Rapaz! Tutorialzinho demorado. Eu não vou fazer revo, mas nem... Oh! Oh! Dá pra jogar com essa moça aqui? Seorin. Oh, meu. Great timing. A Zach Choway look for you. Tá procurando por mim, mulher? Que isso? Eu sou o Seorin. Da Associação de Caçadores. É... Imagino que você já me conheça, né? Rajin já mencionou... Alguma coisa importante sobre ela. Enfim, não entendi nada porque eu não falo inglês. Mas é isso aí. Eu tô deduzindo o que eu tô tentando entender. Vamos ativar os fundos aqui. Ativar bônus. Fundos especiais. Por 3 dias conseguindo o Tiro Retreat. Ok. Efeitos aplicados. Garanta 3 efeitos de ganho por dia durante 3 dias. Um ranquear ranquear. Ok. Um portal de ranquear tem mais chances de vir também ou superior. E 30% de ganho sobre as missões em portais. Ok. Isso é fixo. Ganhamos um bônus de personagem. Subimos de nível. Ganhamos aqui mais moeda. Pegamos um... Acho que isso aqui é pra subir nível de personagem. Depois eu tenho que ver lá a parte de equipamentos. E aprimoramento. Na interface de aprimoramento. E pro level up. Agora você pode subir o nível de equipamentos. Ok. Vamos lá no menuzinho de novo. E vamos em armas. Ah tá. Esse frasco é pra subir arma. Pensei que era pra subir XP. Tecnicamente é pra subir XP. Tá. Bom. Arma SR. Acho que vale a pena. Até dar uma aprimorada até o nível 20. Pra poder adiantar o progresso da conta. Tá. Tá. Agora é... Joga o jogo completo. Challenge. Ok. Eu já tô liberado? Posso... Aeeee! Tá tudo liberado! Tá tudo liberado! Finalmente, cara Finalmente Nossa, mal trampo da porra Não vou fazer reiroll não, cara Mas é muito trampo, cara Eu não sei se dá pra... Tem código no jogo, cara? Solo Leveling Codes Solo Leveling Codes Tem algum código? Será? Tá falando que tem código ativo aqui, mano Tem dois códigos Ih, tem um código que expirou Não, na verdade não tem nenhum Tá, tem um aqui, Hunter Pass Hunter Pass Pre... First Use para ganhar Dois tickets draw Vai em configurações Radiant Code, vamos lá ver esse código Aqui pra ver se ele funciona mesmo Configurations Acalmou Account Settings Radiant Codes Aqui mesmo Se funcionar é God Gostaria de dizer Chico, com? Confirma Eu tenho certeza absoluta Que no momento que eu usar esse código Eu não vou conseguir usar esse código Na versão global Vocês querem valer? Eu já tô deixando papo É, agora eu posso mexer aqui Na parte de configurações? Ah, agora eu posso mexer aqui, ó Muito bom, muito bom Já posso mapear as teclas Tudo bonitinho Vamos lá, né, mano WSD Shift Space Summon Next Support Tag Eu vou deixar no automático Então não importa muito Summon Shadow Era o Left Shift Que tava pra usar a habilidade em sequência Tinha como se fosse a habilidade de break Do One Punch Então eu posso deixar aqui Tá Q E R F Ultimate no Q Habilidade básica Não é Mano, tá faltando alguma coisa aqui E, R, F Puta merda, mano Tem tecla a mais Eu não tô habituado com mais de três teclas Eu não tô habituado com mais de três teclas Pra É, o Eu vou colocar no 4, né O 4 não tá em uso Que só vai dar um até o 3 em relação Em suma, né Eu aperto E, R, F 4, Q Barra de espaço Left Out Left Shift Left Out Ativa o mouse Isso é padrão Giro de câmera Eu acho que dá pra usar Warning Algumas pessoas Ah Tudo funcionando O jogo tá querendo engolibriar Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui enquanto isso Deixa eu dar um alt-tab aqui Antes da gente dar os summons aqui É As mulheres estão respeituadas no jogo Do que no anime no Manoá É porque aqui precisa do Do Tuning, né Precisa do Tuning É Tem Hero Now Que Hero Now? Tá maluco? Ainda não peguei nem o Rimuru No Guardian Tales É Eu gosto de sumonar nele É até fácil de pegar personagens Ah, de repente No momento Um tiro de 10 aqui Eu consigo pegar os personagens que eu quero Dá pra pular o tutorial depois Sério, Toji? Bom, se der pra pular o tutorial É interessante Depois a gente faz um Reholder O importante é dar qualidade de vida Somem Chahain Junto tudo pra ela Eu não sei quem que é Chahain Mas se você tá falando É, deve ser boa Michel Oliveira O Reho é de boa Você esquiva todo o tutorial E vai direto para os sumons Coisa de segundos Mas aí tem que deletar a conta? Tem que deletar a conta? Se você deletar a conta Você não Tecnicamente Você não teria que recomeçar tudo aí? Chahain é prioridade? Deixa eu pesquisar aqui A personagem Pesquisar Chahain Ah 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 É a peguete do protagonista É a peguete do protagonista Essa aí eu conheço Só não sabia o nome Mas eu sei que é a peguete do protagonista Tá, né? Essa aí é a prioridade mesmo, parça Bom Bom Vamos lá, mano Primeiramente Vamos ver o menu do jogo Porque eu não conheço nada Primeiramente a gente tem aqui Então Os modos de história Caçadores, mano O que que seriam esses caçadores? Tudo o que não é o protagonista Faz sentido Né? Tudo o que não é o protagonista São caçadores Army mode shadow Isso aqui eu tenho que liberar depois Equipamentos Artefatos Aqui é a parte de draw Shop Será que o mercado do jogo Tá acessível? Eita Que o logo diz Eita Boie Bonita De respeito Que insane Hum Gostei Gostei de você também, moça Gostei de você também Shop Está liberado Vamos ver O que temos aqui Tem os cristais vinculados Que é de cash O cristalzinho básico Moeda do jogo Hum Ok Ah, tá em reais? Pô, tá em reais Não tá em dólar não, mano A gente ganha 200 Peraí Daily Essential Stone Support Um máximo de 5600 Tá com Com chance de obter O SSR Sum De um longo Eipon Diariamente ganha 200 pontos Bom, por Por 40 reais Eu acho que tá um Tá um valor justo, né? Mais ou menos, né? A bênção da Lua Quase não dá nada Lá no No Genshin Impact Tá Quase o mesmo preço Diamantes Aqui é o Meu amigo Retira o que eu disse Tá caro para um caralho Só vale a pena Comprar esses daqui Só vale a pena Comprar esses daqui É Esse aqui a gente ganha Summon diariamente 28 Summons Não tá muito diferente De valor não, né, mano? Mas é assim Entre moeda e Summon Eu acho que Summon, né? Bônus Vamos ver o que a gente tem De mochila bônus Diariamente a gente consegue Pegar Ó Legal Legal Diariamente a gente consegue Pegar 10 negocinho Nossa Esse negócio de load Aqui é triste, hein, cara? Tá, o que mais? Nossa Tem uns pacotes Aqui também Legal Ok Tá, a gente consegue Pegar moedinha free 5 mil unidades Nossa Mas vai ficar carregando Todo qualquer Negocinho que eu vou fazer Cara O importante é que não tá dando Load no combate Cara Load no combate Seria o pior problema Tá Esprecial Supply Por Chais Não, esse aqui É pago Relay Pack Ah, aqui a protagonista Essa aqui Que vocês estão falando, né? 160 Drown Tickets Porras Ah, é aqueles pacotes Progressivos, né? Você compra um Compra dois Compra três Compra quatro Não, esse aqui é caro Para, porra Level Rich Esse aqui é subida de nível Do Jin Oh Ok Enchant Shop A gente consegue Comprar ticket Eu acho que isso aqui É moeda que a gente ganha Por cada boneco Que a gente vai sumonando Igual Aqueles materiaizinhos Que a gente usa No Genshin Impact Ok Tem bastante coisinha E tem as missões, né? Meu Deus do céu, cara Nossa, mas quanto tiro, hein, cara? Mas 125 conto dá, não? Login por tempo limitado? Hum Peraí, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o Ah Eu tava achando que era presentinho, cara Tava achando que era presentinho Mas nem por isso Ok Código pra você, Rogu E o Araconte flopou Sai daí, ô Loman Lounan Oliveira Obrigado, amigo Você é um amigo Wesley Pereira mandou cinco reais Toma aí pra não dizer Que nunca dei nada Ô, louco Wesley Pereira Brigadão, meu querido É nóis Dá uma aí pra dizer Que não dei nada Lá ele Ele dá Então você dá, Wesley Lá ele Mil vezes Brincadeira Brincadeira É Ô, ô Leonan É só você baixar o Vai lá no site oficial Do Solo Leveling Deixa eu pegar aqui O site oficial Pra você Solo Leveling Abrir nova guia Copiar Ó, entra aqui no site Do Solo Leveling Escolhe a versão Que você joga Você joga no PC? Você joga no Mobile? Ou joga no iOS? Escolhe a versão normal Você só precisa ter o VPN Do Canadá Pra você entrar no jogo É só isso Aí depois é só jogar Como se o jogo fosse normal Como se estivesse lançado Só que é a versão do Canadá Vamos lá Tem as missões que eu já devo Ter concluído aqui, né? Missão diária 20 pontos a gente ganha XP Material de aprimoramento 30 gemas 10 de aprimoramento 100 gemas por dia Eu não sei dizer se isso é um bom valor E semanalmente 50 gemas 100 gemas 300 300 300? 250 gemas Eu acho que Acho que tá Mais ou menos o jogo, né? Mais ou menos o jogo Vamos lá O que a gente tem aqui No e-mail Faz uma thumb aí, Rogue Vazou o data da Shahaini Olha o cara, mano Não, não quero saber mais de vazamento Nem nada do tipo, não Eu não Parem com isso daí, mano Cansei, cansei Sem vazamento No? 14 dias de check-in Que isso? Tá dando um personagem de Olha que legal, mano Temos 15 tiros aqui 3 chavinhas de portal 1 boneco SSR Aqui que dado de graça A dúvida O próprio personagem No 14º dia Aparentemente é fixo, né? Não tem data de contagem Nem data de expiração É 14 dias A partir do momento Que você loga Eu acho que Assim funciona Ó E esse aqui É o Dary Check de 28 dias, né? 5 tirambaços aqui 200 geminhas Ó Já tem uma coisa Que não tem um no ampuntman Que é O check-in diário Já ganhou Já ganhou um ponto, né? Mais 400 Mais 10 tiros Mais 500 Mais 10 tiros Porra 30 25 tiros Não 30 tiros, parça Por mês Ah, tá bom Vai, mano Tá bom Tá jogo Tá jogo Tá excelência 30 tiros por mês Porra O jogo tem evento O jogo O jogo tem um no Vogue O jogo tem um no Vamos ver o Rate-up Aqui 0,043 E os personagens com pick-up 0,600 LeBora 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 MinBingu LinTaiGyu Baeke YonYun Wojinshu Hawang Dangsou Emma Laurenti Seo Jiou Ó, tem uma foicezinha aqui, mano De quem que é essa foice? Eu já me interessei muito E tem uns bonecos SR Nossa Parque Regime Nossa Ana Ruiz Ô, gostei dessa Ana aqui, hein Parece a Maria Antonov Lá do Conterside, mano E de Rank R Só tem as armas Ok 80 é o pitch garantido Ah, eu quero essa mulher aqui, mano Olha que visual bonito Eu consigo escolher os personagens Que o pick-up Ô, meu amigão Vai ser justamente ela Ahn Tem aqui as propriedades aqui, né De lua, né Como que eu sei qual que é a arma De cada personagem? Arma é meta, se não me engano Venha, puri-puri Sai daí de puri-puri Lost Seven Salve, meu querido E o game tá bom? Pô, eu tô no comecinho Mas até que tá divertido Até que tá divertido Pelo que eu vi O jogo já é bem generoso Quando chega no 64 Vem garantido o personagem Mas pode vir antes também, né Foi-se a do menino Sung Tá, qual que é a arma Dessa menina que eu peguei aqui? Eu queria Eu queria dar uma explorada Eu quero saber Ah, tá Meu amigo Meu amigo É, é, é Parecer Manoplas, né Meu amigo Que coxinha grande Na porra A mina tá Tu nadaça Ah, tá Ataque o Glosário Tá, a gente consegue Pegar recompensa Por personagem obtido Por arma obtida Nó? Tá, deixa eu dar uma apaziguada Nos personagens que tem aqui Park Regime Ó Nossa, bonitona também Gostei dessa boneca aqui Deixa eu ver Essa daqui eu gostei Já quero ela Deixa eu ver A Lebora A Lebora Tá, Lolita Gótica Eu não gostei muito não Ema Laurente Esgrimista Não sei Não me chamou muita atenção não Mibingolim É um clérigo Ok Ana Ruiz Arque... Olha essa Ana Ruiz Meu amigo Que... Eu quero essa mulher Eu já quero Han Soin A Daguinha também A Daguinha também Ok, já entendi Já sei quem eu vou pegar Tá, então É essa mulher Waising é bom? É que tá... Eu vou atirar... Pera aí É que eu tô no banner do mochileiro Não é o que? Vocês falaram que o banner do mochileiro é bom Shoujoin Shoujoin Jonguin É isso? Ticket principal dele é... Prismático Esse aqui é o... Douradinho Como que eu sei qual que é a arma de quem é aqui, mano? É isso que eu não tô entendendo Eu acho que a arma dela não tá aqui Pique popular O livro Espada vermelho E espada azul Tier Sss Todas do Sung São todas do... Tudo isso aqui é do Sung? Porra! Ah, eu pensei que tinha alguma arminha do personagem em questão aqui do banner, mano Acho que é Pior que não dá nem pra ver, né? Pera aí Se eu clicar aqui eu consigo ver de quem pertence? Demoniac Plum Flower Sword Player Ah, dá pra ver pela fotinha aqui Tá, essa aqui é do Jing É... É... Eu acho que realmente é isso mesmo, Henrique É todas do protagonista Porra! É... Todas do protagonista, exatamente Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa personagem Eu vou pegar a Foice Porque eu sou... Né? Foice é Foice, né, cara? Não tem o que falar Qual foi a outra que você falou que é bom? É, os ACS são todos do Prota? É, eu acabei de ver aqui o charuto Acabei de ver aqui Pra instalar no mobile eu tenho que instalar no PC, é? Pra instalar no mobile você tem que baixar a PK, Wesley Baixa a PK Pega a primeira e a segunda da... A segunda da fileira da Foice? Pera aí Primeira espada Você fala, ah, esse florete A espada é demoníaca Espada é demoníaca Junto com a Foice Ok O livro é a espada demoníaca Pera aí Michel Oliveira Pera aí, calma aí O livro A espada vermelha e a espada azul São quebradas Acho que essa aqui deve ser boa pra quebrar a armadura, né, mano? Emma Laurente Ah, não gostei muito dela não, velho Do visual assim, tá ligado? Eu gostei mais do visual dessa daqui, velho Essa daqui me chamou mais atenção, ó, a Seiju Yoh Ah, foi cidade de graça na história? Opa! André Kaiser, obrigado pela informação, meu querido Ah, então eu vou fazer o seguinte, velho Deixa eu ver essa espada aqui Dando 1400% de Jingyuan Ok Quando Lightning é usada Aplica escudo E performa um contra-ataque Gerando stun ao inimigo E... Uma tempestade de chamas com um efeito aplicado Não sucede durante o contra-ataque no momento de shield O escudo é igual a 10% da vida máxima do usuário Durando 3 segundos Imobilizando o target por 3 segundos E a tempestade com chamas aqui Aumenta o ataque do usuário em 8% Causando até 100% do ataque do usuário A inimigos próximos Durante um período de 10 segundos Acho que causa queimação Não entendi muito bem Deixa eu verificar esse daqui Ahn... Dano de 1287% Ok Codado de 25 segundos É da Ultimate Ok Após Plumflower Swift Fight for usada Aplica o efeito de Plumflower Ao usuário Após performar um dash consecutivamente perfeito Você consegue aplicar esse efeito Ok Que aumenta o hit crítico em 12% Até um total de 3 acúmulos infinitamente É infinito Ou seja, durante todo o período da batalha Se eu acumular os 3 aqui Eu vou ter 36% de aumento de critical rate Ok E aumenta também a speed Acho que é de acúmulo da Ultimate Eu acho que é isso Tá, essa aqui é quebradinha 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 Qual VPN que eu usei? O Tunnel Beer, cara É o que a galera tava recomendando Tá, eu vou pegar a menina Vou pegar a espada Acho que é a Ordem, né? Menina, espada Deixa eu ver aqui O que vocês falaram Que esse aqui é bom, né? Quando o Water Spray É utilizado Tem 100% de chance De aplicar Cold Ice Interrompe o alvo Causando dano Igual a 10% do dano recebido Por uma duração de 4 segundos É só isso? Aumenta Increase Weakness Damage Aumenta o dano que os inimigos Passam a receber Com a erosão profunda Ah, aumenta o dano Que o inimigo Só que tem que dar imprint, cara A arma tem que estar Uma estrela Pra poder ativar O efeito de erosão Isso aqui quebra as pernas Eu acho que é melhor Pegar um shieldzinho Pra contra-ataque, né, mano? Pega a espada pra ataque Espada pra contra-ataque A força ganha de graça Deixa eu ver esse daqui Propriedade de luz Baletão The Rustman Dano de 1108% Quando é utilizado O tempo do julgamento Ativa um ataque em conjunto Ok, até 6 segundos E aumentando 60% O dano do ataque básico E o ataque carregado Durante o período de caça Da hora da caça E até 50% Tá, isso aqui é pra ataques básicos, né? Em poucas palavras Peraí Eu li alguma coisa ali de break É... Causa dano de luz elemental E break de luz Isso aqui é um porrete Não me agrada Nem um pouco Eu sofri pra passar do igris Rapaz, nem sei o que que é Por que? Por que pegar a Ema ou o Henrique? Por que exatamente pegar a Ema? É boa? Alguma coisa do tipo? Ela usa florete, né? Não dá nem pra ver as habilidades dela Ah, dá sim É, eu queria testar, mano Porque ele é Gil Ah, eu tô querendo pegar os bonecos Que eu quero jogar dessa vez, mano Não tô ligando pra meta não, velho Não tô ligando pra meta não, velho Deixa eu ver se arqueira Eita porra, maluco É o Legolas, mano Legolas Monas Daqui é o Aizen Back Yow Tá, mais um Pugilista Clérigo Caralho, maluco Segurança Mais um Bombadão Eu se pau, vou pegar a Lebora Deixa eu ver Ela tem ataque em área, pelo menos Basic Attack 158 até o total Dando elemental de trevas Inflict Airborne Meu amigo Ela tem uma bíblia aqui, né, mano Bora sumona A Fenix Ó, ela tem Ela é conjuradora Interessante Já me interessou Tá, vou fazer o seguinte, então Ela, ela Isso aqui E isso aqui Vai ser Acho que é isso aqui Não, a galera tá pegando Tem certeza que a foice Ganha de graça, né? Tem certeza que a foice Ganha de graça, né, mano? A dica que eu te dou É pra você não gastar muito gold Pois você não ganha muito no jogo E tem um caminho de aventureiro Que segue ele Ah, rapaz Economia comigo mesmo O mão de vaca em pessoa Eu sou o mão de vaca em pessoa, rapaz Demora muito pra pegar ela Ah, mas é de graça, né, mano? Não tem problema não, mano Eu vou com isso daqui, então Bora lá, mano Os primeiros Summons Os primeiros Summons Que a gente vai dar aqui Eu não sei se eu consigo Se eu tenho Tiros o suficiente, né? Quanto que custa Cada 10 tiros? Eu tenho 7 aqui Cada tiro custa 250 Carinho, hein? Carinho, hein? Se eu fosse comprar 10 tiros Você... Ah, tá 2.500 É, carinho Tá, eu tenho 7 reservado Vamos comprar 3 aqui Vamos dar um tiro de 10 Já pensou? Eu pego os 4 de uma vez só Hora do flop Ah, eu só consigo dar 10 tiros, né? Tô no mapa 10 E não peguei ela de graça, não E agora, rapaz? Tem certeza? Hein? Mas em qual capítulo que pega? Tem que ver em qual capítulo que pega, né? Ah, quer saber? Eu vou de foice mesmo Não quero nem saber, não Aí eu pego em print da foice É isso Bora! Chegou o momento de dar pelo menos Os 10 primeiros tiros aqui Deixa eu gravar, né? Porque... Enfim Cap 10 em diante Ah, mas aí é muita... É muita coisa, né, mano? Hora do flop! Vou pegar a C Sem ovos de Yoh A C os de Yoh De graça Bora! 10 tirambassas aqui, mano Eu não sei como que funciona aqui o Summon, né? Qual o visual que a personagem faz Vem um... Vem um... Vem um... Um douradinho, vai! Eu não sei Eu não sei Acho que não veio Não! Tem chance de transmutar? Merda! Eu acho que eu já flopei Não veio nada Ah, mas é os 10 primeiros tiros Vem uma foice, tá? Pelo menos... Pra não dizer que não veio nada Vem uma foice, pô Daí errou um sistema? Hum... Será que não tem chance de transmutar? De repente tem chance de transmutar Se vinha a menina... Jogador de Free Fire! Não! Jogador de Free Fire, não! Errou! Eu vou de... Jogador de Free Fire! Por quê? Eu acho que deve ter jogo... Pegou o rogue e sai da erra, rapaz? Eu sou caldo, não chifrudo, parça! Aí você tá... Aí você tá menosprezando o Paranauê, parça! E como que faz re-roll aqui, mano? Fica o ar da questão! É o restaurante? Não, não quero sair, não! Tá, tem ativements... Calma aí, talvez eu consiga pegar... Ó, tem mais tiros aqui! Tem mais tiros aqui, calmou! De repente eu consigo pegar mais alguns tiros aí pra gente... Summonar aqui! Tem um codex, né? A gente ganha... A gente ganha coisa por cada personagem novo! Por cada arma nova! Mais 120 aqui! Ok, mais 50, calmou! De pouquinho em pouquinho a gente vai... Tutorial! Ah, a gente ganha por tutorial concluído! Olha aí, rapaz! O jogo te recompensa... Te recompensa por fazer o tutorial! Olha só! Nunca critiquei! Te recompensa por fazer o tutorial! É novo pra mim, cara! Pena é que tem que ficar coletando manualmente, né, mano? Bora que bora! Se pá, eu consigo juntar o suficiente pra dar os tiros! Aperta na seta direita... É, eu tô apertando isso agora! Eu tava clicando ali manualmente! Rogue não caça gemas nos tiros, pois esse do banner padrão... Pega um monte na moda história! Já dei quase... 180 para mais! É que provavelmente... Essa conta aqui eu vou de re-roll, mano! Provavelmente eu vou de re-roll, então... Pelo conteúdo! Rogue, como que eu jogo solo leveling? Guilherme Augusto... Baixa ali no site oficial do... Da... Netmarble... E aí você vai... Ter que baixar um VPN, mano! Aí você vai ter que baixar um VPN! Mas eu vou soltar um vídeo amanhã... Ensinando como que vocês jogam! Se vocês quiserem... Eu solto um vídeo lá... Como eu jogar... Solo leveling... Né? E aí eu ensino a baixar o VPN também... Instalar o VPN e usar o VPN! Errou? Vale a pena fazer? É, provavelmente eu vou fazer! Provavelmente eu vou fazer! É bom que você já me ensina a fazer o re-roll, mano! Aí eu já deixo o vídeo pronto... Pronto pra fazer o re-roll também! Tá ligado? Tá! Tá, tem aqui as habilidades que eu posso estar equipando... Legal! Dá pra intercalar as habilidades aqui... Tudo bonitinho! Dentro das que eu tenho ativa, né? No caso... Ok! Tem mais algum lugar que a gente consegue pegar tiro, velho? Só fazendo o modo história, né, mano? Caçadores... Jogador de Free Fire... Cara, o maluco saiu diretamente de Lost Ark, hein, mano! Escudão gigante! Martelão! Legal! Temos o nível de reputação... Dá pra trocar o nome, custa 30 moedinhas... Até que é barato! Tá, tem uns lobbies de fundo que eu posso estar colocando... Tá, dá pra ter bastante customização... É... Mas o re-roll é no celular... No launcher não dá! Faz a conta de convidado no celular... Putz! Então eu já me fudi, porque eu já vinculei a conta, mano! Eu já me fudi, porque eu já vinculei a conta no Gmail, velho! Dá pra deletar? Ah, não! Dá pra deletar! Ah, se duvidar... Talvez seja igual do... Do... One Punch Man, né? Será que não? Será que não? Fazer em outro e-mail? Pior que eu não tenho o Daemon... Eu só tenho dois e-mails... O meu e-mail de jogo... O meu e-mail pessoal, que eu não uso pra jogo... E o e-mail do canal, que eu não uso pra jogo... Tá ligado? Eu vou ver depois se eu consigo deletar essa conta aqui e fazer rapidão... Por enquanto... Vamos mudar o segmento... Bate, bomba, rebola, 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 rebola... Vamos ver se eu consigo pegar o... Olha, tem bastante conclusão do capítulo... Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa... Cento e vinte tiros... Só de conclusão de capítulo, rapaz! Rapaz! Eu tenho uns oito... Geralmente faço erro em multi-instância, com dez telas... Ah, eu parei de fazer excesso de e-mail, porque eu sempre perco acesso... E, tipo... Quando você ficar mais velho, você vai entender que ter muito e-mail, cara... Não é legal, cara... Depois você vai querer se livrar de todos os e-mails e você não vai ter mais acesso a nenhum deles... Hahahaha... Invariavelmente é assim... Tá, deixa eu ver aqui... Eu consigo colocar até quatro personagens? Ah, então dá pra usar todo mundo... Eu tenho uma arma dele? Já que eu acho que nem tenho, né? Nada que eu possa estar utilizando nele... Ó, dá pra usar duas armas ao mesmo tempo, né? Legal! Ó, dá pra testar a foice, hein? Tem a bereta... Ô, tô com vontade de testar essa foice aqui... É toda a mesma habilidade? Mano, eu vou testar essa foice aqui que eu tô... Estou de veras interessado pra ver como que são as habilidades... O Rogue indica algum VPN? Eu usei o Tunnel Beer, mano... De graça! Ele te dá... VPN de graça por 11 horas... Depois você tem que pagar... É o suficiente pra você entrar no jogo e nunca mais ter que entrar! Eu só uso dois e-mails... Mano, tem tanto e-mail que eu deletei... E-mail de Facebook... E-mail de jogo... E-mail de Outlock... E-mail de Hotmail... Eu tinha tanto e-mail na época que eu jogava... Eu deletei tudo, velho! Ó! Ó, os aliados estão no time pra ajudar! Ó, foice-izada! Foice-izada é da hora, mano! Olha, joga foice! Eu esqueci que eu troquei os comandos, velho! Pô, foice-zinha da hora, mano! Foice-zinha é de veras interessante, cara! Paulo, bora o RTA testar champ! Então, estão querendo... Tá querendo te meter o sarrafo, o Paulo! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Pô, o comecinho do jogo tá tão fácil, cara! Será que é assim o jogo inteiro? Acho que não, né? 50 cristalzinhos que a gente ganha por cada conclusão? Acho que dá pra dar mais 10... Se a Dede Shiryu já conseguir pegar o boneco, é... É God! Eita, o Lodge infinito! É que, na verdade, eu tinha que ter criado um e-mail para o jogo, tá ligado? E não um e-mail vinculado ao Gmail, já! É que eu loguei com o Gmail, né? Eu tinha que criar um e-mail pra usar, né? E aí, depois eu vinculava o Gmail e tirava acesso! É que tava em cima da hora, galera! Eu cheguei 11 horas e 15, praticamente! Então, eu não tive tempo pra me programar! Eu só baixei o jogo e entrei, mano! Eu cheguei agora pouco do serviço... Quer dizer, agora pouco não, faz uma hora e uns minutinhos que eu cheguei, né? Tá, foi ser legalzinha, cara! Vamos testar a Beretta? Eu tô com muito pouco tempo pra fazer as coisas, então eu tô tentando tirar o máximo de proveito possível do pouco momento que eu tenho, tá ligado? Ganhar 4 tiros por conclusão, as fases, em cima é... é das fases que você vê! Hum, vou ver se eu consigo, se eu já peguei! E aí, Apollon! Beleza, cara? Jonathan Joester! Será que essa conta vai ficar sal... se vier pro Global? Eu ouvi uma galera falando que sim, cara! Ó! Zombie Man! Gameplay de Zombie Man! Ó! Gostei! Gameplay de Zombie Man! Ó! Legal, legal, legal! Eu já vou querer jogar de espadinha e arma. Ou machado e arma, né? Pode ser também. Olha, ele usa a espada... Quer dizer, ele usa a daga e usa... As armas. Pô, arma é interessante jogar, se eu duvidar eu deveria ter pegado a arma, hein, mano? É que como eu disse, né? O jogo é hack e slash, né? O que faz o jogo é o seu... é o quão você... é bom em se movimentar dentro do jogo, mano. Não adianta... Tu pegar a melhor arma do jogo e você não ter reflexo nem nada do tipo, né? Aí que tá o ponto. Tem isso também. Ó! Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Beretta! Eu peguei a espada SCR e peguei o Baek-ryon. Eu queria muito ele. Tomara que a conta fique salva. Eu acho que vai ficar salva, só que no servidor... No servidor canadense. Então, provavelmente, o servidor canadense vai ser separado do global. Ah, se bem que no servidor canadense, os caras sempre fazem questão de... Da merge, né? Então, tipo, mescla o servidor global com o servidor do Canadá. Sempre tem esses negócios de merge, então acho que nem faz diferença, né? Mas é capaz que fique mesmo, cara. Cara, isso é roubado pra caramba, hein, mano? Adaguinha, volta. A ultimate carrega mal rápido, velho. Ó! Oito segundinhos, cara! Oito segundinhos pra carregar a barra de ultimate da arma, mano? Se eu vim aqui pro canto, ó. Alinha tudo em uma linha reta, ó. Pega do começo do mapa até o final. O que fica vivo? Eu jogo a Adaga. Já teleporto pra Adaga. Rapaz, eu gostei de jogar com a Beretta, velho. Aí eu já vou trocar lá. Eu vou tirar a Foice e vou colocar a Beretta. Achei a Beretta muito mais interessante do que a Foice, cara. Isso que eu nem liberei as outras habilidades, né? Então... Vai, Beretta! Tá, tem que eliminar as barras de break do boss. O fora é que o inimigo interrompe muito rápido, né? Deixa eu curar aqui que eu já perdi vida pra caramba. Tenho que me afastar pra usar. E aí eu não sendo interrompido dá pra dar bastante dano. Tem que ter um mid-range ali pra não sofrer dano. Apollon? É só baixar o jogo. A conta pode ser qualquer uma. É que no Launcher, ele tem o mesmo problema do Unpointment, tá ligado? Você não consegue criar conta de convidado. Apollon? Eu fiz 16 contas de boas. Fora umas que eu já tinha. Eu queria pra caralho o Demon King Sword ou Gremorio. Mas só peguei R das 19 contas. Porra, azarado pra caramba. Tá igual eu, velho. Dei 10 tiros e não peguei nada. Tá azarado igual eu, parça. Hogue, depois de eu baixar o jogo, precisa continuar usando o VPN? Não. O VPN você só usa pra baixar o jogo. Depois que você baixa o jogo, o Launcher da Netmarble já reconhece que você já se reconectou no jogo a primeira vez. Então você não precisa mais do VPN. Cadê? Ah, eu concluí as fases aqui, mano. Nossa! Agora que eu vi, mano. Aqui eu só não consegui pegar mais duas aqui, porque na última fase eu levei todo o dano do boss, né, mano. Oh, amigão. Vai dar pra dar mais 10 tirambaço. Bora que bora. Não flopei não, mano. Eu não flopei não, amigão. Calma aí, velho. Quem que são os top 1 aqui? Tem uma galerinha viciada aqui, hein, mano. Tem uma galerinha viciada. Ok. Algum dia eu entro pra esse meta aí. Bora lá dar suma 1. Ah, liberei um negócio novo, inclusive. Craft Infuse. E esse daqui é o quê? Especial This. Ah, tá tendo aquele dadinho, cara. Concluindo, a gente pega aqui um anel do poder. Classe de caçadores. Tá. Como que eu faço pra... Como que eu faço pra... Peraí, tá falando... Ah, tá aqui. Dali Quest. Pega as bobininhas aqui. Vapo. Deixa eu ver. Tem alguma coisa boa pra gente pegar aqui? Até... Acho que tem. Tem negócio de... Acho que os melhorzinhos seriam esse daqui, né? Fragmento, né? De personagem. Ape on Design, né, no caso, né? Fragmento do design do personagem do Bunny Destaque. Flopô só não sabe? Heresia. Design. Material requerido para limite break de equipamento. Tá. Bora lá nos Summons! Onde fica mesmo? Draw. Deixa eu trocar isso aqui, mano. Pra colocar a Bereta. Ainda bem que pode trocar a qualquer momento. Eu vou colocar a Bereta, rapaz. Bereta... Fudendo Bereta, velho. Bora. Vai dar erro agora, hein? Vai dar erro agora, hein? Vai, mulher. Faz a boa aí, mano. Vai, vai. Vai, vai. Oh! Ah! Eu esquipei! Bum! Eu cliquei sem querer. Já veio a mulher. A mulher, velho! Música tem que ir morar aí, ó. Ah! Ah! Não é boa! Ah, não! Não! Eu queria apoiar pro dinista! ai foda velho ai eu pulei a animação sem querer mano dedo nervoso cara ta bom o que é isso? ah eu pensei que o cubo ia abrir ai caraca ta ótimo excelente simbora simbora já posso te tirar daqui tchau filha quem que vai ser o próximo hummm hummm acho que agora posso colocar sword o jogo deve entender que o primeiro personagem é o que a gente quer então pra a boneca que eu quero vir ela tem que ser categorizada da seguinte maneira o jogo tem que entender que eu quero isso que eu quero isso mas na verdade eu quero isso pra vir isso entendeu? já salvei a minha conta cadê a galera que falou que eu flopei cadê? cadê a galera que falou que eu flopei dá um ligue na minha lebora dá um ligue na minha lebora e simbora simbora bate bomba rebola 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 bate bomba rebola 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 vou dar um imprintzinho aqui na minha lebora na minha lebora o cara aqui falou pra me gastar não gastar gold deliberadamente eu gastando gold deliberadamente é 20 tirinhos pô economizei 20 tirinhos pô tá bom vamos lá mano vamos dar seguimento aqui que o negócio tá tá legal tá legal concluindo o primeiro capítulo aqui já ganha 14 quer dizer ganha mais 10 tirinhos de repente eu dou mais 10 tirinhos e pego o boné aplique 30 pontos de de status em Song Ji Woo eu tenho que decorar esse nome tá ele escala com um ataque né adicional mp cooldown reduction critical eu acho que critical é interessante vamos fazer o seguinte eu gosto de sempre sempre colocar crítico cara eu vou colocar eu tenho 35 pontos vou colocar 15 pontos aqui e vou colocar pontos em critical damage e critical hate eu não sei se depois dá pra resetar de graça ah é com gold que reset ah tá de boa pô a precisão ela saiu pra quê? a primora precisão é para ahn tá não entendi muito bem mas é esse daí tá eu vou subir ah eu vou subir o ataque agora 180 de critical chance eu acho que tá jogo né mano acho que tá jogo com isso eu acho que eu já finalizei a missão beleza ó tem uma caralhada de missão que eu já concluí aqui mano tem que subir o nível de caçadores ali ó 10 vezes pra poder conseguir pegar a recompensa é só subir o nível do meu protagonista aí eu já consigo pegar mais 10 tirambaço conclui o capítulo 3 do episódio 6 que eu acho que é o próximo que eu já tô vamos que vamos tá tem que ser hunters não pode ser o protagonista não ih tem que ser 10 hunters tá nesse caso aqui cara eu vou subir o nível da menina velho que ela é curandeira né curandeira é sempre importante aí depois eu depois eu vejo se vale a pena continuar investindo é só pra pegar é só pra pegar a missão cara tem uma galera que tá focando tudo em precisão precisão jonathan tem que ver melhor sobre esse status né mano pra ser tão efetivo assim o que que tá fazendo ser tão efetivo em relação a precisão pra galera tá colocando provavelmente é pra evitar é é erro né talvez errar ataque né pode ser que seja isso ou não posso estar falando bosta né não tem energia né no jogo aparentemente é só concluir e pode retornar quantas vezes quiser não tem energia não isso é legal tá bom eu consigo usar eu queria trocar o personagem eu consigo eu sou obrigado a jogar com ele mano não consigo jogar com outro personagem não eu não consigo jogar com outro personagem não galera só consigo jogar com ele é obrigado a jogar com o sung poxa vida tudo bem nesse caso eu vou tirar esse cara aqui velho tem um tank tem um healer e tem um sub dps bom no mais eu acho que é isso né na história ele é obrigatório na história ele é obrigatório ah tá só na história ele é é é faz sentido faz sentido faz sentido algumas fases da pra jogar com hunters é é porque essa aqui provavelmente é o capítulo inicial então nem tem muito que eu posso fazer bom o importante é que vem pelo menos um personagem né cara a arma é roubada demais velho acho que eu consigo até alterar essas habilidades aqui e escolher algumas habilidades que eu quero que sejam utilizadas tipo eu posso tirar essa adaga do E e colocar uma outra habilidade eu acho tá deixa eu vir aqui pro cantinho aqui que eu consigo apertar R ui tomou o bom é que eu consigo dar backstab né mano esse esse cara aqui do Lost Ark ele não é tão ruim não cara ele tá dando shieldzão em área velho ele tá dando shieldzão em área aqui ó o Jorjão do Anabol aqui ó o Jorjão do Anabol velho nossa eu tenho que me adaptar ao comando do jogo velho nossa eu tenho que me adaptar ao comando do jogo velho eu percebi que ali embaixo quando eu tô dando ataque básico eu carrego uma barra ah é um ataque carregado que marca o inimigo faz com que ele recebe mais dano será inimigos provavelmente marcados recebam mais dano né é isso mesmo mano eu marco o inimigo pra fazer com que ele receba mais dano eu acho interessante hein o Jorjão do Anabol é Jonathan sabe se dá pra é trocar o personagem para andar no lobby do jogo dá pra testar eu vou quando eu entrar no lobby do jogo eu vou verificar pra você eu te falo quando eu entrar lá no lobby de novo eu vou verificar se eu consigo mas pra andar eu acho que é possível sim peraí que eu já vejo só um minutinho foi carregando, carregando, carregando... carrega, 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 carrega bora filho carrega aê O pior é que eu não estou fazendo as missões, né, mano? Está ficando um monte de missão pendente aqui, olha. Uma coisa é certa, o jogo dá muito tiro. Opa. Certo, não sei o que são expedições. Você falou para trocar no lobby, né? Deixa eu verificar se eu consigo trocar. Vou ser sincero, eu acho que não dá não, hein, mano? Ah, dá sim. Dá não. É... não dá não. Dá não. Dá para trocar o que fica aqui no seu perfil, mas não dá para trocar o personagem e o representante. Provavelmente porque faz parte da história também. Olá, dona bonita moça. Olá, dona bonita moça. Deixa eu andar um pouquinho para cá assim. Olá. Parei. Deixa eu falar com ela. Tosho. Ela está procurando uma guilda de caçadores de rank A. E ela me deu cinco gemas essenciais. Cinco promotion. Uma guilda de management. Tem uns caras para conversar aqui. O Georgion Donabol. Bora, Georgion Donabol. Me dá créditos. Sosciais, hein? A gente vai encontrando os aliados aqui e a gente vai conversando. Legal. Beleza. Quero saber onde eu consigo pegar mais gemas, mano. Bom, eu peguei personagem, né? Então, tecnicamente, peguei a bordinha da Lebora. Codex. A parte dos Hunters. Cinquenta primogens só? Armas eu peguei arma nova pra caramba, né? Cento e vinte, ok. Contratos. Contratos só da Gold. Mil cento e cinco. Cara, ainda não é o bastante. Porra. Vai ser disponível a jogar Google Play? Black Dragon? Sim. Mas eu acho que tem que ter VPN, mano. Porque é o servidor do Canadá. É, mano. Eu acho que não dá não, Jonathan. Infelizmente, não dá pra trocar aqui não, velho. O personagem em questão. Não que isso implique em alguma coisa, né? Talvez lá mais pra frente, né? Quem sabe? A gente vê, clicando aqui no perfil do personagem, a gente consegue designar como líder, alguma coisa do tipo. Bad skill. Antes, inclusive, ia ir pra um crafting. A gente consegue fazer, inclusive. É, não tem nem uma maneira que dê pra, por exemplo, colocar o personagem como líder da composição. É, realmente não dá. Deixa eu ver se é sistema de crafting, como que funciona. Você pode craftar vários itens exclusivos de Hunters. Hum, tá bom. Entendi. Esse aqui é o anel do evento. Tá dando de graça. Ah, aqui tá mostrando de cada um, ó. Se eu quisesse aqui, o da Lebora. Oito fragmentos desses de Dark Mana. E quatro aparatos aqui. Quatro imprints de armamento. Bom, aparentemente é um padrão pra tudo, né? Só muda o elemento. Tá. Não parece muito difícil, não. Ó, já tô quase pegando dez tirinhos ali. Concluam a saída de história do 1 de 1. Memórias. Tá, aqui a gente vai conseguir pegar mais quatro tickets e vão fechar a parte da missão pra pegar mais dez tiros lá também. Ó, a mulher aí, ó. Olha a mulher aí, ó. Tá bufadona, rapaz. Pô, o jogo tá bonitão. E quando será que vai sair o Blitz or Resonance, né, mano? Será que o Blitz or Resonance algum dia vai sair aí, mano? Ou vai ficar só na proposta também, né, mano? Ó, aqui eu vou jogar com outro personagem. Eu consigo colocar mais algum aliado? Ah, na verdade eu não... Ah, peraí. Eu sou obrigado a jogar com ele, mano? Eu não consigo... Ah, eu sou obrigado a jogar com ele. Não! Ok. Eu queria jogar com a LeBora, velho. Pegar a LeBora eu nem posso testar ela, velho. Ah, tecnicamente posso. Ok. Vamos testar a habilidade dela? Ó. Ataquezinha em área, vai. Legal. Vamos ver. Habilidade primária. Tá porra! Pô, personagem... Tá, interessante. Eu não botei muita fé nela, não, mano. Não botei muita fé nela, não. Mas é interessante, interessante. Ela invoca uns bichinhos pra ajudar. Dois bichinhos pra ajudar em específico, né? Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Eu queria ver o ultimate, mas eu acho que não vai dar tempo de carregar. Caralho! Os bichinhos solo, velho. Só que eu não tô conseguindo completar as missões, mano. Eu tô matando os bichos muito rápido. Eu tô matando os bichos muito rápido, eu não tô conseguindo fechar as missões, velho. E aí, velho? Tirei SS. Por isso ele não vai flopar igual o One Point Man World. É, não sendo o da Crunchyroll já é um bom começo, né? Não sendo o da Crunchyroll já ajuda bastante, né, mano? Tá, aqui é só a história, né? Vou ganhar 150 de gemas praticamente de graça. Pelo menos aqui a gente ganha bastante recurso pra dar tiro, pra summonar. Tem missão de ar, tem check-in, tem evento. Pô, o One Punch Man não tinha nem... Uh, o que é isso? 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 Eu não sei. Puta, que pariu, velho. E agora, mano? Deixa eu fugir, cara. Ai, ai. Sai do range. Mano, eu não consigo sobreviver aqui, não, mano. O cara é muito rápido. Uh. Ah, tá pedindo pra mim ir pra ali, peraí, mano. Calma aí, calma aí, amigão. Faz isso não. Ai, eu pensei que era só pra esquivar. Não. Não, 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 não. Não, deixa eu sair. Deixa eu sair, por favor. Obrigado. Rav Flush, Rav! Rav Flush! Corre, desgazão! Aí. Eu pensei que essa estátua aqui era mais poderosa, mano. Você olha aquele sorriso que ele faz. Parecia ser um negócio mais cabuloso, tá ligado? Bora, carrega. Que eu quero dar mais 10 tirinhos pra pegar a minha personagem. Ok. O último comandante. Nittlethip é atrasado, mas cheguei aí, Nittlethip. Beleza, cara? Tudo belezinha? Pô, eu vou ter que jogar com esse cara aqui de novo, velho. O cara vai se sacrificar na estátua pra poder deixar a galera viva, mano. É isso? Ele vai se sacrificar mesmo? O que que é isso? Rai Sung, você sabe me dizer o que que porra é essa aqui, mano? Eu nunca vi uma chama dessa no altar. Aqui era quando eu ainda não tava blindão, né? Aqui era quando eu tava capenga. Nossa, olha as perninhas dele. Olha a perninha dele, todo capenga. Caraca, mano. O maluco tá todo quebrado, todo banguela, velho. Por que que eu tô vendo essa estátua vai dar só um pisão, cara? A estátua só vai dar um pisão e vai mandar todo mundo pro Brejo. Já consegui... Como que é o negócio? Já conseguiu ou não? Conseguiu o que, mano? Não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta, meu querido. O Rimuru? Não, não. Nem entrei, mano. Ainda não entrei lá, não. Eu cheguei agora em casa, eu abri live do jogo aqui. Pô, faltou só uma estrela pra me pegar mais patos. Então, o que que tá faltando aqui? Mate o boss usando o atributo... Wind atributo... Eu vou dar um reply nisso daqui. Eu tenho que usar o... O atributo de vento. Pego mais quatro tirambass aqui. Aí eu consigo pegar dez tiros do evento. Quer dizer, da conclusão do capítulo e mais... Dez tirinhos pra gente fechar mais vinte tiros. Como eu faço isso aqui rapidão? Que é o personagem que eu peguei aqui. Ele é forte pra caramba. Invoca os diabinhos aqui, ó. O cooldown das habilidades dela é muito baixo. Por assim dizer. Aí. É só matar o boss com esse inimigo aqui. Com esse aliado aqui, quer dizer. Nossa, o cara é ruim, hein, mano? Beleza. Agora sim. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Onde eu tava vendo as recompensas, né, mano? Onde eu tava vendo as recompensas, né, mano? Challenger. É isso aqui mesmo. Caminho do... Do jogo aqui, no caso. Cleaner active funds uma única vez. Tá, isso aqui é igual do black trevo, né? Que a gente pega os fundos. Conclua portais um total de três vezes. Quais quer que sejam. Acho que aquele lá já tá pronto, não? Carregando. Ah, tem portal de rank C. Tem portal de rank D. Tem dois portais abertos aqui. Esse aqui dá o quê de recompensa? Acho que eventualmente eu vou ter que fazer, né? Vou fazer o de rank C, mano. O boss, o recomendado é utilizar luz. O boss é de trevas. Recomendado é de fogo. Fogo. Acho que não tem problema nenhum. Ah, sou obrigado a usar ele, né? Percepção. Aumente a percepção, o status de percepção para a sua precisão. Sua precisão aumentada diminui o dano recebido de inimigos. Pera aí. Your minimum damage dealt. Acho que aumenta o mínimo do dano causado. Não entendi muito bem isso aqui, cara. Então, depois eu tenho que ver. Bom, como dá pra resetar depois, depois o valor vai aumentando. Depois eu reseto isso aqui, eu vejo o que eu faço. O time Red é uma Charming C5 com um Asta 5. Ué, foda. Jumbo. 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 Até agora eu não consegui carregar o ultimate, velho. Eu queria ver o ultimate. Eu queria ver o ultimate, mano. Nem isso eu consigo, velho. World Drop Rank S. Beleza. Cadê o Rimuru? Então, eu não consegui pegar, não, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil pegar o Rimuru, velho. Depois da live de ontem eu fechei, eu fui dormir, aí eu fui trabalhar e eu não entrei ainda no jogo. Eu vou fazer provavelmente offline, mano. Ih, rapaz. O load aqui tá... A cada minuto que passa, eu tava ficando maior, velho. Ok. Opa, sem geminha. Pô, eu peguei um tirinho ali, mano. Pra o banner do show e alguma coisa, velho. Tá, conclua o capítulo 3, episódio 8. Que, inclusive, é o boss final. Vou ganhar mais dois tirinhos ali. E já finalizo... Com mais... É, 20 tirinhos. Vou ganhar dez tirinhos ali. Eu acho que eu já vou ter gemas suficientes pra comprar o que eu preciso. E, vá. Vamos ver o boss. Caraca, eu preciso. Mutante. Não, o maluco é... Ele é só meu... Ele é só meu... Arakini de gigante. Tá, eu tenho aqui... Invasão perfeita. Já do Stab. Alvo marcado. Recebe mais dano. Nossa, o bicho não tá levando quase nada de dano, velho. Pelo menos o Shadow Stab dá um bom dano. Tá, ela recupera... Ela recupera a Shield, diferente dos outros inimigos. Puta que pariu. Calmou. Era só dois alvos? E mais algum? Meu Deus! Eu tô levando um dano de Poison. Ô, menino, ajuda aí. A ultimate tá quase carregando. Ultimate carregada? Vamos ver como que é. Não, mas ele usou a Dada, velho. Não usou a arma? Ah, eu achava que ele ia usar a arma, tá ligado? Tipo, eu devo mais cry. Tipo, Gunslinger? Ah, eu vou usar o Shadow Stab tomando a Jabirowska. Beleza. É... Se der ver o PV. É, tá quase 70 mil mesmo. 81 mil de PV. Rolou. Tá bem fortinho. Tá bem, bem fortinho. Bem fortinho. Chegou o momento. Ah, tinha que usar as habilidades ali que tá pedindo, né? Use um Hunter e o Jin como suporte. Acabei nem colocando ele. Ah, isso aí eu posso fazer depois no off. Não tem problema nenhum, não. Como não tem energia, eu jogo bem de boinha. Duas horas você tem para estar na campanha. Essa é a save. Que isso? Você está jogando duas horas, você pode ter epilepsia. Porque você está jogando por tanto tempo. Isso pode causar efeitos negativos como aspectos na sua vida. Quem é você para dizer se eu devo ou não jogar o jogo? Eu jogo o que eu quiser, a hora que eu quiser, cara. Se eu quiser jogar fumando um mau bolo, eu irei jogar fumando um mau bolo, cara. Tancou porque é protagonista? É o básico, né, mano? Nossa, esse loadzinho aqui. Tá, o Ouroboros. Deixa eu ver, eu já consigo comprar os 10 tiros lá. Eu já consigo pegar, né? Da Challenger. Aê, meninguinho. 10 tirambaço. Aê. Temos mais 10 tiros. Tem ativamente para me recolher aqui. Ó, tiro no banner limitado. Do Shoi. Como é que a gente já vai dar os tiros, mano? Codex. Ah, esse aqui só ganha gold, né? Tá, mas eu acho que eu já consigo comprar 20 tiros, pelo menos. Tutorial. Librei coisa de tutorial também. Vamos lá. A pena que dá bem pouquinho, né, mano? É bem pouca coisa. Bora e draw. Primeiramente, eu tenho dois tickets aqui do Shoi. Será que veio o Shoi de primeira? Vamos ver, vamos testar. Já pensou em ver o Shoi de primeira, velho? Vai flopar de novo? Mas eu não flopei, rapaz. Eu tive muita sorte, velho. Já pensou? Ó, erro, 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 erro. Deu erro? Nem sei se deu erro. Ih, o erro foi diferente. Calma aí, vamos lá. Tem mais um ticket que eu ganhei. Como eu esquipei a animação, nem sei como que é a animação. Error, error, error. Eu acho que não foi de novo. Não! Ah! Ah! Flopei! Qual a previsão do game pro global? Quero jogar? Ah, o Jonathan falou que era dois meses, né? Mais ou menos. Ó, a missão agora é pegar a seio de Yoh. Ok? Vamos lá, mano. Eu consigo comprar mais dez tiros? Consigo. Chegou o momento, parça. Vinte tirinhos e um sonho. Bora lá, dar ela. Galera! Vinte tiros e um sonho. Agora vem. Vai vir logo quatro. Ó! Piscou, piscou, piscou vermelho ali que eu vi. Ó! É! É! Vai vir logo dois! Fui tapeado, velho. Ou não, né? Ah, veio uma porra de uma lança, velho. Veio uma porra de uma lança, velho. Aí não. Veio o boss do Genshin Impact. Mais uma foice. Calma aí, eu tenho mais dez tiros. Eu tenho mais dez tiros. Nesses dez tiros aí, milagres podem acontecerem. Pelo menos é do Jing, né? Eu aposto nele. Vamos lá. Dessa vez, onde dá pra tear? É bom. Ah, eu vou, eu vou, eu vou jogando na medida do possível, mano. Se vive aí, se não vem, paciente. Será que agora vai vir o que eu queria? Ah, veio roxo. Veio roxo, veio roxo. Caraca, que falta de sorte da porra, velho. Oh, Dragon Scale, Broad Sword. Tá, eu peguei uma Great Sword, já não tinha. Great Sword eu ainda não tinha. É... Flopei! Bom, vinte e oito tiros, né? É, vinte e oito tiros, é... Em tão pouco tempo, é ok, né? Ó, mais dois tirinhos que eu peguei aqui. Mais noventinho aqui, calmou. A gente ainda, ainda, ainda temos a possibilidade. No, no... Estamos no vigésimo oitavo tiro. No trigésimo tiro pode vir. No trigésimo tiro pode vir, ó. Vamos gastar esses dois aqui, ó. Fui escamado. De novo, né, mano? Pô, brilhou dourado ali que eu vi, hein? Brilhou dourado ali que eu vi, hein? Agora vem. É o trigésimo. Agora vem. Ó, do... Brilhou dourado de novo. Acho que não vai vir, não. Não! Fui escamado! Dá pra comprar um tiro. É um tiro e um sonho, cara. Vai vir a Seijion. É, fui escamado. Escudo de novo! Fui escamado, velho. F. F. É, fui escamado. Ei, Rogue, fui jogar Guardiã Antelis, abri o game e tá lá meu Rimuru. Pra acreditar nisso? Tô um salafrário, maldito. Não consegui pegar meu Rimuru até agora, velho. Tristeza. Tô organizado, duas horinhas de live aí, mano. Tem que trabalhar amanhã. Então, acho que vou ficando por aqui, velho. Olha aqui pro Ding. O Ding está falando com você. Deixa o like, se inscreve. Amanhã eu vejo se eu consigo trazer um videozinho explicando como que baixa o jogo, como usa o VPN. Pra quem tiver curiosidade aí. Pra vocês estarem tentando acessar o jogo, tudo bonitinho, jogar o game. E... Vou ver um negócio do re-roll, se dá pra fazer re-roll pelo launcher, né? Porque vocês falam que é re-roll só pelo celular. Eu vejo se eu consigo fazer re-roll pelo launcher, tudo bonitinho aqui. Qualquer coisa eu informo pra vocês, né? Porque é capaz de eu deletar a conta aqui, eu não consegui recuperar mais. Aí dá uma pegada. Mas é isso, manos. Muito obrigado a todos que acompanharam daqui. Um forte abraço e fiquem bem. Fui!